Para todas as mina firmeza, para todos os canapestes, vai começar mais uma... A Barra da Oeste! Oh, você quer tocar o grito? Você quer tocar o grito? Oh, já é um copo pronto, assim oh, 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 essa todo mundo sabe, então eu quero ouvir vocês gritando junto comigo, hein? Oh, oh, e só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Tem duas opções, é um o que você vai optar, vai matar ou vai morrer? Oh, 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 vou matar ele, caralho, desce ele, cara, desce ele, caralho, desce ele, cara Oh, 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 não Eu vou matar o Peter do busão, na sua frente você encontrou um livro, é do vagão, é do vagão e da zona norte Eu tenho o paraquilo, tem o perreira e ainda ando de transporte, um muito fishes utilizo meu amigo Sabe muito bem que a base é compromisso Até porque esse é o enredo Só que eu não sou contálogo Faço rima e trampo, eu tenho dois empregos Ou tipo Tiros, ou tipo Chris, ou tipo Drew Eu sei muito bem que ser infeliz Essa é nossa raiz, essa aqui é a fiança Eu posso ser menor de idade, mas ainda sou esperança Ainda sou melhor que o irmão mais velho Eu sei muito bem que isso aqui é o critério Porque eles achavam que isso é brincadeira Eu não sabia na minha mente que eu levava isso a sério Mas eu levo isso a sério Eu também posso te levar para um cemitério Meu nome é Peter, não é Peter, sabe que é um abismo Você é o Peter Parker, preso na teia do comodismo E eu, esse cara agora vem mais lá Até porque sinceramente eu posso lhe falar Andar de transporte público, beleza, eu vou explicar Eu sempre andarei, mesmo quando isso mudar Até porque, na minha cidade tudo é perto Eu sei que o pessoal quer andar comigo, sempre honesto Não ando com playboy, nem dou dinheiro a eles Eu tô com a favela crescendo, esse é o interesse E esse que é o meu superpoder Coreia é o Peter Parker, eu tenho uma coisa pra dizer Antes de encontrar um Peter, você vai comer poeira Depois do meu veneno, ele é preciso o pior do que o da armadeira Ae, na onda de quem começou Barulhos e barulhos para a Lecroi Computado Tô gostando dessa educação de vocês, tá bonito Diferentemente Barulhos e barulhos Para a pedra do busão É isso, Peter do busão um a zero Mas nada está perdido porque tudo que vai Volta Tudo que vai Volta E o beat DJ, solta Vem com ele, vem com ele para nós Vem com ele para nós Deixa eu ver, deixa eu ver Solta um grito aqui pra mim, pai Eça a água, galera Então eu vou agir com você Eça a água, coloca a mão pra outra, então Coloca a mão pra outra, coloca a mão pra outra Coloca a mão pra outra, coloca a mão pra outra Levanta a mão pra outra, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Ei, vem Ou, 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 ou Assim ó, quem skate pra faz barulho, certo? Mais ou menos assim ó Yo, 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 yo Por que? Por que? U Meu cabelo é lindo, não precisa de alisante O que vocês querem ver? Solta! Que sentia para os pentinhas é uma coisa importante O que vocês querem ver? Solta! Vem ver, vem! Bota aquele cara! Bota aquele cara! Bota esse cara! Bopo! Bopo! 3, 2, 1 Maneiro! E vamos assim, vamos assim, que história em 3, 2, 1 Eu vou te controlar pela mente igual boneco The Sims Eu conheço esse sample que eu e o que é Little Sims E por isso que esse cara agora vai vazar É o ritmo do Congo que eu te boto pra dançar E olha, esse cara agora vai apanhar comigo É por isso que vai cair igual um meteorito Um meteorito eu boto no xilingue Para mostrar que você é pra me prever Eu não é um king, é um chute na tua bunda Porque sinceramente areia Uma vez disso aí você se afunda Mas areia, eu pude até pensar Que cada grão que tem de areia é uma ideia pra eu passar E olha, boto como sabre E pra tu ganhar de mim nem é talento É com milagre Nem com milagre eu evo a sério Eu faço partidão pra me fazer um revolução contra o império Por isso cê não aguenta o meu camarada Ele tá achando que é bom Não arruma nada Falou do comandismo da teia Esse prego Isso é uma armadilha Pra capturar o inseto, caralho Por isso que cê não aguenta Tá achando que é pá Nego cê não representa Até porque, mano, não sei que a alta Escutando Djonga Você vai dançar E com seu jeco Por isso você vai perder Cê tá vendo, pai E você não faz a irapê Não é melhor que o cê Ah, e cê fala Tenta um pouco Se eu acho um pouco é chato Cê me deixa puto Até porque Eu faço o meu filho Supereira da minha quebrada Sempre vou me garantir Um E aí, família Terceiro 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 Ae, família Terceiro Tanto faz Tanto faz Então é isso É que ele ganhou o primeiro Ele que ganhou o primeiro Ele que decide Tanto faz É isso Ae, família Barulho Terceiro 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 Alguém tem uma água Para fortalecer Para os nossos MCs, família É assim, ó Deixa o beat virar Ah, ah Peraí Essa todo mundo sabe Ou os mais underbound Vai saber É assim, ó Misuno rasgado Misuno futo Desceção de ladrão Misuno rasgado Misuno futo Desceção de ladrão Solte bandido Minera um Ho, 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 ho Matar ele caralho 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 Popom Popom Trá Quatro Um, dois, três Vem, 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 vem Vem na conta, gente Rima! Três, dois, um Rima! Pode ser Um miso no rasgado Também pode ser Um miso no futito Eu sei que esse solo ele sempre é sagrado Eu posso até dar descalço essa grata Até mesmo pisando em caco de vidro Que eu faço isso camarada Você tá vendo que você não arruma nada Até porque é nisso do que eu vejo No caco de vidro derrubado virou meu espelho O caco de vidro se cortou com o meu pé É por isso que nada vai abalar minha fé O solo sagrado sabe o mal do ser humano É pisar em solo sagrado com pisar bem profano E olha, isso pra mim aí é desde respeito É por isso que hoje é na rima que eu te deito Vou sem grossa voz achando que isso é impacto Mas não me afeta em nada, eu percebo ele intacto Você fala que é intacto Mas pelo visto eu vou tirando o rico ao cacto Você não entende, até porque é essa parada É hipocrisia, o ser humano criou a bíblia sagrada Ele criou a bíblia sagrada Mas ele não criou a benção, mas não usou de escada Sabe o que eu aprendi? A gente percebeu Eu sou imagem e semelhança, mas eu nunca serei Deus Ele usa a benção, eu criou de escada Sempre pra fazer a minha improvisada Deus criou a benção, eu fiz de escada Eu pedi abenço pra minha mãe e venha aqui ganhar batalha Venha aqui ganhar batalha Mas infelizmente roubou comigo, cometeu falha Eu também tenho orgulho pra dar pra coroa Então não aceito uma rima que não seja boa Mas ô Deus, eu não sei mais a bando Você mesmo disse que não era Deus, todos são os seres humanos Até porque, nego, não se esqueça Eu sou um barbeiro, o meu erro é navalha na sua cabeça O seu erro é navalha na minha cabeça O seu erro é dor de mão de tesouro, nunca se esqueça É que eu vou arrancar tua mão e vou enfiar bem no teu peito Pois seu ataque não veio direito Aê família, barulho pra batalha Boa, na hora de que começou Barulhos e barulhos para a Lecroi Computado diferentemente Perdendo o busão É isso família Perdendo o busão, próxima fase Mas muito barulhos para a Lecroi Família Boa, boa